E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é a Tonelada, e hoje eu trago uma série nova pro canal galera, se chama Repassa o Faca. Como assim? Cara, eu mato o cara e tento pegar a arma do inimigo, se eu não conseguir pegar a arma, o próximo cara eu tenho que matar na faca. Lembrando, se eu morrer antes de matar na faca, aí eu posso pegar minha arma primária de novo, ok galera? Vamos lá, peguei já a arma dele, é assim que funciona. Se eu não conseguir matar, se eu matar o cara, eu só posso matar o próximo na faca ou o carma do cara que eu matei, entendeu? É parecido com a série do Zigueira, pra quem não conhece aí que não te pertence mais, cara. Eu amo ele, eu amo a série dele e de mau valor. Então pra não ficar igual, Repassa o Faca. Bacana né? Então vamos que vamos. 2 barra 0, eu não prometo ficar em primeiro, porque essa série aqui é justamente isso, cara. Vai ser foda matar aquele cara lá, ó. Matar não, pegar a arma dele lá em cima. Mas vamos que vamos, vamos tentar aqui. Pegar a arma dele, ó. É alpe. Opa. Tem um na frente, tem outro atrás e... Nossa, que mira ruim do caralho. Nossa, que mira, aquela eu acho que é a primeira, cara. A primeira mira das snipers. Que mira bosta, velho. Nossa, não consegui matar o cara mirando. Vamos ver, vamos ver aqui. Tem um cara aqui, então... Provavelmente ele tá aqui, por aqui, ou ele tá dentro dessa casa. Ou ele tá em cima. Ou ele aqui. Isso aqui eu pego na faca. Ok, vamos ali, ó. Agora eu pego a arma dele, tá ligado, galera? Bacana essa série, né? Não dá pra jogar, não dá? Então vamos que vamos. Então em primeiro aí, ó. 6 barra 1, nada mal. Mandar um abraço pro Soldado01. Colegão meu aí do jogo. Ok? E quem quiser jogar esse jogo, galera. Esse gameplay é oferecimento a Level Up. Que fornece itens de cast bacana pra mim. Trazer os jogos pra você ver aí. Os jogos não. As armas pra mim ver. E eu não consigo pegar a arma dele. Vou ter que matar o próximo da faca. E é isso aí. Quem quiser jogar esse jogo. Quem não tem esse jogo ainda, né? Achei que tem um cara aqui pra... Pra quem não tem esse jogo ainda, né, cara? Na descrição aí tem um link. Na descrição tem um link aí. Que vai dar na página da Level Up. Daí vocês baixam esse jogo. Eita, caraca. Daí vocês baixam esse jogo. Instala. Se inscreve de graça, galera. E ainda ganha itens de graça do jogo. Ok? Então vamos que vamos. Pegar essa arma de novo. Acho que só vai ter... Essas... Dois tipos de arma. Que... A Level Up tá dando aí pra galera... Comemoração à Copa do Mundo. Muito bacana. Vamos pegar essa Alpe agora normal. Vou botar outra mira. Porque essa mira primária é uma buesta. Vamos que vamos. Vamos tentar pegar aqui uns barra 1. Nada mal. Eu não tô... A galera aí me chamou pra jogar aí com eles. Eu não escolhi sala. Eles que me chamaram. E eu decidi... Então vamos... Fazer uma série nova então. Ok? Repassa o faca. Ok? Peguei a mesma arma. Só vou recarregar... Então vou aqui. Dar uma mirada ali. De leves. Essa arma é muito linda, cara. Eu acho ela muito linda. Ela é idêntica a do CS, eu acho. A Alpe. Pelo menos eu... Olha assim ela. O cara tá aqui, ó. Tudo isso. Uma baixada aqui. Espera aí. Solta a arma. E pegar a mesma arma, cara. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos sair do canto. Vamos... Olha... Oxe. Que moleque. Esse cara tá perdendo deitado aqui. Vamos lá em cima. Ó. Ó. Vou pegar a arma aqui bem rápido. E já miro... Eita. Mas se eu matar aquele cara lá vai ser... Complicado de pegar a arma dele, hein? Vamos tentar buscar o mais próximo possível, né, velho? Esse foralzinho bacana. Acho que já passou cinco minutos. O cara... Tudo se matando... Se matando na baioneta aí. Enquanto que eu tenho bem marotagem aqui, ó. Dragon 9. Eita, porra. Já matei o cara aqui, ó. Já vou pegar a arma dele. Que, se não me engano, é uma... Alpine. Tem cara lá embaixo, ó. A dificuldade é essa, galera. Matar e ir buscar o... Como se diz... A arma, né? Que aqui não é kit. É a arma... Do inimigo. Olha lá aqui em cima já. Nossa. Quase que eu não matava ele, cara. Treze kills seguidos sem morrer. Tem um subindo aqui em cima. Peguei a... É... Tava o Star. Vou sair do camper. Eu não tava de camper, né, cara? Eu tava pegando simplesmente as... As armas dos inimigos. O problema é você matar o cara muito longe. Já que é um sniper. Mas... Matei muito longe. Que headshot maroto, hein? Quatorze kills sem morrer. Ok? Peguei... Não, volta. Pegar... Alp... Alpi... Almi... 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 AW... AWM de campeão. Novamente. Trocar essa mira. Quer dizer, só tem essa mira. Então eu tô fulido. Que essa mira... É uma boesta, mas a arma é muito boa. Provavelmente tava com... Um nubo é... E 15 kills... Sem morrer. Nessa série que eu pensava que eu ia morrer... Eu ia morrer muito, mas só que não. Nossa, cara. Tá um silêncio tão grande. Matei o cara lá. 16 kills. Se morrer, tem um aqui, ó. Passou direto. Não quer nem saber. Pegar a arma do cara lá e... Foda-se. Se tiver ainda. Tem não. Tem que matar o próximo na faca. E agora? Ih! Não! Sai! Consegui matar ele. E a mesma arma. Mas a série tem que pegar, né, cara? O dificuldade da série é essa. Tem que pegar... A arma do cara... 20 kills sem morrer, cara. Muito lindo o gameplay. Muito bom. Pegar a AWM de novo. 23 barra 1. Nada mal. O frag, cara. Pra primeira... Primeira gameplay da série. Tem algum cara por aqui. Escutei. Escutei atrás de mim. Uhuhuhuhu. Ah! Bayoneta não, cara. Sai fora. Vamos lá. Depois de muito tempo, vou pegar minha Shade Tech de volta. E vamos que vamos. Vamos ver se ele consegue pegar aqui um kill bacana de perto. Porque de longe é complicado. Vamos ver se o maroto aqui, ó. Vai esperar ele... Cai a arma. Pega a arma e mata o cara que tá... Próximo de mim aqui. Cadê esse cara? O cara sumiu, cara. Vamos ver aqui. Vou pegar o próximo. A próxima arma no chão. Repassa o faca. AWM novamente. Normal e... Brincadeira, velho. E pra que eu fui matar o cara de faca, velho? Vamos que vamos. Pega uma Shade Tech de novo. 26 barra... Barra 3. E vamos pegar a arma do inimigo. Tem um aqui atrás de mim. Opa! Fugi! Ah, velho. Porra, velho. Estrega gameplay não, cara. Não sabe jogar, sai. Brincadeira. Tem um aqui, mas tem que ver. Opa, tem um na minha frente, ó. O teu tá aqui, ó. Nossa, tem muita gente. Nossa senhora. Desviei, hein. Pega, pega. Isso aqui, que caiu na faca. Agora sim. Eu posso matar o outro na... Na arma. Ou na faca, né? Ah, quase, velho. 31 barra 5. Nada mal. Entrou gente pra caralho. Mas nada mais. Mais um pra série. Bora, pega a faca. Pega a faca. É isso aí, galera. Quem gostou, dá aquele like. Favorito. Não se esquece de se inscrever no canal pra ter vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado dessa série. E quem gostar, dá o like, galera. Dá o like, que ajuda muito. E vocês dando um like, eu vou saber se vocês gostaram ou não da série, galera. Ok? Dá o like aí, galera. Não se esqueça de dar o like, por favor. Ok? Compartilha, se inscreve no canal. Clica no link aí. Dá levei o app aí embaixo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí, galera. Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum. Até mais, galera. Fui! Tchau. 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 Tchau.